Crises em todo lugar Em um tempo de provações Tentas prosseguir Mas a tempestade se levanta Águas traiçoeiras ao redor Perguntas onde está meu Deus Tu és o vaso onde Ele está Desperte Ele agora Chame Jesus Ensina Ele acalmará Adormentar Dizendo paz Paz Está quieta a ti Pode ser e confiar É teu refúgio e tua força Em tempo de aflição Teu socorro és Atravessando Entrar em ação A palavra falada Operando em tua vida Chame Jesus Em cena Ele acalmará Adormentar Dizendo paz Paz Aquece a ti Paz É teu refúgio e tua força É teu refúgio e tua força Em tempo de aflição Em tempo de aflição Teu socorro és Não pense que está lutando sozinho A oração é o canal em comunicação com o lar Que nos une ao mundo sobrenatural Temos a chave de acesso a Deus Ele nunca nos deixará só Então em meio a aflições Em oração clave por teu nome Ele sempre está a te ouvir Ele está pronto para nos atender Chame Jesus A oração clave por teu nome Ele acalmará Também está Dizendo paz Paz Aquece a ti Pode ser me confiado É teu refúgio e tua força Em tempo de aflição Em tempo de aflição Teu socorro é Chame Jesus Chame Jesus Teu socorro é Em tempo de aflição Teu socorro é Em tempo de aflição Teu socorro é Amém 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 Tchau.